A Paz do Senhor Jesus Por causa da pandemia, nós estamos tomando os devidos cuidados E embora nós estejamos à distância A minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração Que a palavra do Senhor entre na sua mente, alcance o seu coração E provoque em você uma atitude A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus A fé não vem pelo tocar A fé não vem pelo ver Nem pelo sentir Mas a fé Ela é gerada em nós por ouvirmos a palavra Então, o mais importante aqui não é a figura do pastor Edivaldo O cenário que a minha esposa sempre prepara aqui com o maior carinho Mas o mais importante aqui Todas essas coisas são importantes, é claro A iluminação E a gente tem tido esse cuidado Mas o mais importante aqui É a palavra de Deus Ela pode transformar a sua vida Ela pode gerar vida no seu coração E fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado A atmosfera ao seu redor seja modificada Amém? Eu quero, portanto, começar lendo aqui a palavra de Deus Em 2ª Reis, capítulo 22 2ª Reis, capítulo 22 Verso 1 e 2 Hoje eu quero contar pra você a história de um rei Chamado Josias É uma história maravilhosa Está registrada aí em 2ª Reis A partir do capítulo 22 Eu vou ler os versos 1 e 2 Está escrito assim Josias tinha 8 anos de idade Quando se tornou rei de Judá Ele governou 31 anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Gedida E era filha de Adaías, da cidade de Boscate O verso 2 diz assim Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor Ele seguiu o exemplo do seu antepassado O rei Davi E não se desviou nem para um lado, nem para o outro Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai Nós te damos graças Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te agradecemos, Senhor Pela tua palavra Que é rica Que tem o poder de nos transformar Que tem o poder de nos confrontar De nos dar sabedoria De fazer com que nós olhemos pra dentro de nós mesmos E enxerguemos as nossas falhas E a partir de uma ação do teu Espírito Ela nos convence a mudar de vida Ela nos convence a agir de uma maneira contrária A que nós estávamos agindo Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor E peço que ela, nessa noite Fale ao meu coração E ao coração dos meus irmãos De uma forma tremenda De uma forma maravilhosa Pra que nós não saiamos desse culto Da mesma maneira que entramos Mas que nós sejamos, ó Deus Mudados, segundo a tua vontade Transformados, confrontados no nosso caráter E nos tornemos cada dia mais parecidos com teu filho Jesus Essa é a minha oração, Deus Essa é a minha oração Em nome de Jesus Se você concorda, diga amém Coloque o seu nome Coloque o lugar de onde você está falando Aí nos comentários E antes de compartilhar Essa palavra com você Eu quero Pedir que você Se inscreva nesse canal Que você compartilhe Essa mensagem, esse link Com os seus contatos Porque assim O nosso canal se torna relevante O nosso canal alcança mais vidas Tudo isso para a glória de Deus Uma forma de você abençoar esse projeto Esse ministério É você se tornando membro do canal Você pode se tornar membro Tem um íconezinho aí onde você clica Que você pode se tornar membro E aí você estará contribuindo E participando de uma forma mais interativa Com conteúdos exclusivos Amém? Essa semana nós postamos um vídeo Ontem nós postamos Ontem foi sábado Nós postamos um vídeo Que fala sobre uma campanha de Natal Que estamos fazendo Para o Projeto Romper O Projeto Romper Abençoa Crianças de uma comunidade Carente Aqui em Belo Horizonte E eu gostaria muito Que você nos ajudasse A proporcionar Um Natal abençoado Para essas crianças Na descrição desse vídeo Vai estar A informação De como você abençoa esse projeto Amém? Tudo isso para a glória de Deus Eu quero recomendar a você Esse livro aqui Que é o Recomece a Viver Um livro que foi escrito Antes da pandemia Mas parece que Deus estava Já nos direcionando Para esse momento Onde nós vamos precisar Rever os nossos conceitos Os nossos padrões Rever os princípios Da palavra de Deus E colocá-los em prática E esse livro tem sido Uma ferramenta Transformadora Na vida de muitas pessoas O link para você adquirir também Vai estar na descrição Deste vídeo Mas vamos Para a palavra de Deus Que eu quero compartilhar Com você Eu quero falar Sobre a história De um rei Chamado Josias E a forma Como ele Rompeu Um ciclo De maldição Que Havia sido Propagado Pelo seu avô Pelo seu pai Mas que Josias Mas que Josias Com a sabedoria Que o Senhor Deu a ele Quebrou esse ciclo O tema da mensagem É rompendo o ciclo Nós não precisamos Irmãos Conservar Uma tradição Que nos foi passada Pelos nossos pais Se essa tradição Vai contra os princípios Bíblicos Quando você guarda Uma tradição Que você herdou Dos seus antepassados Mas que essa tradição Ela vem de uma forma Saudável Por exemplo Se uma família Tem a tradição De se reunir No Natal Os irmãos Os sobrinhos Os netos E celebrar O Natal E aquilo Traz Uma comunhão Traz uma paz Traz uma contentação Ao seu espírito A sua alma Glória a Deus Conserve essa tradição Não é pecado Conservar tradições Nesse sentido Mas se nós Trazemos conosco Uma tradição Costumes Que foram transmitidos Ao longo da nossa existência E que Fazem parte Da nossa vida Mas que Ferem os princípios Da palavra de Deus Nós precisamos Abandonar Essa tradição Em nome de Jesus Nós não podemos Conservar Na nossa vida Hábitos Que são contrários A palavra de Deus Que ferem os princípios Bíblicos Simplesmente porque Nós recebemos Dos nossos pais O rei Josias Ele foi um exemplo De líder Na sua conduta Ele reinou Sobre Judá A partir dos Oito anos de idade Só que as duas referências Que Josias Tinha de liderança Na história Da sua vida Não eram referências Boas Ele tinha O exemplo Do seu avô E do seu pai O avô dele Foi o rei Manassés Eu vou resumir A história aqui Por causa do tempo Para não ficar Uma mensagem Muito longa Mas o avô dele Foi o rei Manassés Irmãos Manassés Foi um rei Terrível Na bíblia Ele reinou Por cinquenta Anos Os altares Idólatras Que tinham sido Destruídos Pelo seu antecessor Foram reconstruídos Por ele Ele ergueu Altares A Baal E fez um poste Sagrado A palavra de Deus É muito clara Quando Fala que Deus Não divide A adoração Não divide o culto Com outros deuses Deus não aprova A adoração A ídolos Deus não aprova Que nós Tenhamos outros Deuses Além dele Ele diz assim Eu sou o Senhor Teu Deus O Deus Todo-Poderoso Somente A mim Vocês prestem culto Somente a mim Vocês adorem Lembra que Satanás Pediu que Jesus O adorasse E Jesus falou assim Não Só ao Senhor Teu Deus Nós Prestaremos culto Então Deus Ele não Aprova Essas práticas Mas o rei Manassés Mandou construir Um monte De altares A ídolos No capítulo 21 De segunda reis No versículo 6 Diz que Manassés Chegou a Queimar A sacrificar O seu próprio Filho Olha só Ele praticou Feitiçaria Adivinhação Consultou Médiuns E espíritas Uai pastor Isso é pecado É pecado Segundo a Bíblia E Manassés Fez tudo isso Ele fez com que Deus Ficasse furioso Com Judá A ponto de Deus Declarar o seguinte Por causa das ações De Manassés O avô De Josias Olha o que Deus falou Eu O Senhor O Deus De Israel Vou fazer Cair sobre Jerusalém E sobre Judá Uma desgraça Tão grande Que todos Aqueles Que ouvirem Contar a respeito Dela Ficarão Espantados Eu castigarei Jerusalém Como fiz Com a cidade De Samaria E como fiz Com o rei Acabe De Israel E com Seus descendentes Deixarei Jerusalém Limpa Do seu povo Tão limpa Como um prato Que foi esfregado E virado De boca Para baixo Eu abandonarei As pessoas Que não tiverem Morrido E as entregarei Aos seus inimigos Que as prenderão E que roubarão Tudo o que houver Na sua terra Farei isso Com o meu povo Porque Eles têm Feito Coisas erradas Que não me agradam E me têm Deixado Irado Desde o tempo Em que Os antepassados Deles Saíram do Egito Até hoje O versículo 16 Diz que Manassés Esse rei terrível Matou Tantas pessoas Inocentes Que as ruas De Jerusalém Ficaram Alagadas De sangue E além disso Ele levou Ele cometeu O pecado De levar O povo De Judá A adorar Ídolos Fazendo Fazendo O que é Errado O que não Agrada A Deus O Senhor Esse foi O avô De Josias Josias Poderia ter Pegado O exemplo Do avô E copiado Como muitos Anos só Olha só O avô Reino 50 anos O pai Dele Amon Reino Dois anos Só que a Bíblia Diz que Ele fez Tudo o que Deus reprova Assim como Seu pai Manassés E é interessante Que no capítulo 21 De Segunda reis No versículo 21 Capítulo 21 Versículo 21 Diz assim que Amon Imitou O seu pai Em tudo Tudo isso que eu falei De Manassés Todas essas atrocidades Que ele cometeu O filho Amon Imitou O pai Em tudo Meu Deus Que maldição Que passou De uma geração Para outra Ele prestou Culto Aos ídolos Que seu pai Tinha cultuado Se prostrou Diante deles Abandonou A Deus E não andou No caminho Do Senhor Os oficiais Do rei Amon Conspiraram Contra ele E o assassinaram Dentro Do palácio Um fim Trágico De um rei Que Fez tudo De errado O que o seu pai Tinha feito Mas aí Vem o rei Josias Glória a Deus Sabe o que Significa o nome Josias O Senhor Traz Salvação O Senhor Traz Cura Ou O Senhor Traz o consolo Olha só Como que De uma história De maldição Uma história De tragédia Uma história De pecado De idolatria Vem alguém Que quebra Essa maldição Alguém Chamado Josias Ele foi Um bom rei Ele agiu Diferente Dos seus Antepassados Irmãos Nós não Somos Obrigados A guardar A tradição Dos nossos Pais Se elas Não estiverem De acordo Com a Bíblia Ah pastor Minha mãe Foi uma Santa Mulher De Deus Meu pai Foi um Bom Homem Amém Eu não duvido Disso Eles criaram Você Dentro daquilo Que achavam Que é Correto Mas hoje Nós temos A palavra De Deus Nós podemos Mergulhar Na palavra De Deus E a partir Desse Entendimento Discernir O que é Bom E o que é Mal O que é Certo E o que é Errado E se aquilo Que nós Trouxemos Dos nossos Pais Estiver Errado São práticas Que nós Devemos Abandonar O livro O Evangelho De Mateus Capítulo 15 Relata Uma das Discussões Que Jesus Teve Com os Mestres Da lei Os Fariseus E escribas Que eram Autoridades Da lei No antigo Testamento Criticaram Desculpa Criticaram Os discípulos De Jesus Porque eles Estavam Comendo Sem lavar As mãos A lei Dizia Que tinha Que lavar As mãos Mas o problema Não era a questão Da higiene E nem da lei Em si Mas de seguir Ou não Regras Tradicionais Que foram Criadas Pelos Religiosos E aí Jesus Aproveitou Essa oportunidade Para abordar O assunto Muito mais Importante Por trás Dessa crítica Que estava Sendo feita Por esses Líderes Como Tratar As tradições Humanas Tradições São práticas Ensinamentos E costumes Transmitidos Por outras Pessoas Muitas vezes De uma geração Para outra Os religiosos Da época De Jesus Guardavam Uma lista Longa De regras Que foram Inventadas E transmitidas Por homens Princípios Que não Vieram Da lei Revelada Pelo Senhor E essas Tradições Se tornaram Um assunto Dos comentários De Jesus E no capítulo 15 No versículo 3 Jesus A partir do Versículo 3 Jesus fala Três coisas No capítulo 15 Que nós Precisamos Considerar Aqui No capítulo No versículo 3 Ele diz Assim Olha Vocês Transgridem O mandamento De Deus Por causa Da vossa Tradição Jesus está Dizendo Assim Olha Vocês estão Guardando Uma tradição E por causa Dessa tradição Vocês estão Transgredindo Os mandamentos De Deus No versículo 6 Jesus diz Assim Vocês Invalidam A palavra De Deus Por causa Da vossa Tradição Ou seja O fato De vocês Guardarem Essas Tradições Invalidam A palavra De Deus Vocês estão Fazendo com que A palavra De Deus Se torne Inválida Na vida De vocês Por causa Dessa tradição E a terceira Coisa No versículo 9 Vocês Me adoram Em vão Porque Vocês estão Ensinando Doutrinas Que são Preceitos De homens Quando nós Passamos Adiante Doutrinas Que são Preceitos De homens Nós estamos Adorando A Deus Em vão A nossa Adoração É em vão Irmãos Talvez 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 Eu e você Já transmitimos Para os nossos Filhos Ou Já adotamos Uma tradição Que foi passada Pelos nossos Pais Que está Contra Que está Invalidando A palavra De Deus Então Hoje é tempo De você Examinar Essa tradição Sabe Cada um Tem a sua E cada um Tem os seus Costumes Os seus Hábitos Mas que Precisam Ser levadas A análise Sob a luz Da palavra De Deus Porque senão Nós corremos O risco De De perpetuar Uma maldição Na nossa vida Na nossa família A maldição Não é um demônio Que fica pulando De família Em família Não Ela tem mais A ver com As nossas Práticas E principalmente As nossas Práticas Religiosas O mundo Está em Constante Transformação E principalmente Nesses tempos Onde Tantas Posturas Cristãs Têm sido Questionadas Têm sido Abordadas De uma forma Mais profunda Mais significativa Então Nós Precisamos Nos voltarmos Para a palavra De Deus Aleluia E foi isso Que Josias Fez Josias Já era Um bom Rei Só que Houve um Momento Em que Ele Descobriu Sabe O que A Bíblia Por acaso A Bíblia Estava Esquecida Lá no Templo E A partir Do versículo Do versículo 3 ao versículo 8 O sacerdote Um sacerdote Chamado Ilquias Achou A Bíblia Achou O livro Da lei Lá dentro Do templo Estava esquecido Lá Significa Sabe o que Havia Templo Ou seja Havia Havia Uma Religião Uma Religiosidade Mas o livro Da lei A Bíblia Estava Esquecida Havia Uma Religião Mas não Havia Um Relacionamento Com Deus Meu Deus Como essa Palavra Fala Comigo Fala Ao meu Coração Como eu Gostaria Que Muitas Pessoas Ovissem Isso Fala De Pessoas Que Vivem Apenas Os Preceitos De Uma Religião Sabe De De Uma Um Ritual Uma Liturgia Mas que Não Tem Um Relacionamento Com Deus Pessoas Que Seguem Uma Programação Mas Não Tem Preocupação Em Se Encher Da Palavra De Deus Tinha Um Templo Tinha Um Local De Adoração Mas a Palavra De Deus Mesmo Estava Esquecida Lá Dentro Havia Uma Religiosidade Porque A Bíblia Foi Deixada De Lado Quem Sabe Hoje Através Dessa Palavra O Senhor Está Te Convidando A Redescobrir A Sua Bíblia Aí Dentro Da Sua Casa Hoje O Tempo É A Sua Vida É O Seu Coração E Quem Sabe A Palavra De Deus Que Está Acessível A Nós Todos Os Dias A Qualquer Momento Ela Está Esquecida Por Você Ela Foi Deixada De Lado Eu Eu Preguei Outro Dia Sobre Salmos 91 Eu Fiz Uma Reflexão Em Salmos 91 Mas Tem Pessoas Que Acham Que Deixar Simplesmente A Bíblia Aberta Em Salmos 91 É Suficiente Para Expulsar Um Demônio Para Livrar Ele Do Mal Ou Deixar Ela Aberta Em Salmos 23 É Suficiente Para Receber As Promessas Do Senhor Para Que Deus Cuide De Nós Nos Dê Provisão Não A Bíblia Não é um livro Para você Deixar Aberto Em Cima De Um Móvel Da Sua Casa O Seu Coração É Que Precisa Estar Aberto Para Ser Cheio Da Palavra De Deus A Bíblia É Um Livro Para Ler Para Refletir Para Encher A Nossa Mente E Para Principalmente Praticar Hoje O Senhor Te Convida A Redescobrir A Palavra De Deus Na Sua Vida Na Sua Casa E Talvez Romper Com Essa Tradição Essa Maldição Que Vem Provocando Tanta Coisa Ruim Tanta Coisa Má Na Sua Vida Na Sua Família Sabe Sabe O que Josias Fez Quando ele Descobriu A Bíblia Lá Dentro do Templo Esquecida Ele Pegou A Bíblia E Leu O texto Diz No Versículo 11 Que Quando Josias Ouviu O Que O Livro Da Lei Dizia Ele Rasgou As Suas Vestes Em Sinal De Tristeza Em Sinal De Humilhação Sabe O que Estava Acontecendo Ali Irmãos Josias Entendeu Por que Que O Reinado De Seu Pai E O Reinado De Seu Avô Tinha Sido Tão Catastrófico Porque Eles Haviam Se Afastado De Deus Porque Eles Deixaram De Observar O Que A Bíblia Estava Dizendo No Versículo 13 Ele Neste Livro Deus Está Irado Conosco Porque Os Nossos Antepassados Não Fizeram O Que Este Livro Manda Sabe Aquela Expressão Que A Gente Usa Assim A Ficha Caiu Na Vida De Josias Ele Achou A Bíblia Leu A Bíblia E Ficou Extremamente Constrangido Triste E Aí Ele Falou Para Os Seus Súditos Consultem A Deus Por Favor Chamem Uma Sacerdotisa E Chamaram Uma Mulher Lá Que Depois De Ter Consultado A Deus Olha Qual Foi A Resposta Do Senhor Para Josias Depois Que Josias Entrou Em Profundo Arrependimento Em Tristeza Pelos Seus Antepassados Porque Eles Não Estavam Cumprindo O Que A Palavra Do Senhor Determina Olha O Que Deus Falou Para Ele A Partir Do Verso 16 Eu O Senhor O Vou Castigar A Cidade De Jerusalém E Todo O Seu Povo Como Está Escrito No Livro Que O Rei Leu Eles Me Abandonaram E Tenho Oferecido Sacrifícios A Outros Deuses E Assim Me Fizeram Ficar Irado Por Causa De Todas As Coisas Que Tem Feito A Minha Ira Se Acendeu Contra Jerusalém E Não Vai Se Apagar Eu O Senhor O Deus De Do Rei Você Ouviu O Que Está Escrito No Livro E Se Arrependeu E Se Humilhou Diante De Mim Rasgando As Suas Roupas E Chorando Quando Ouviu Como Ameacei Castigar A Cidade De Jerusalém E O Seu Povo Eu Vou Fazer Com Que Jerusalém Vire Um Lugar Horrível De Se Ver E O Nome Dessa Cidade Será Usado Para Rogar Pragas Mas Eu O Senhor Ouvi A Sua Oração Josias E Por Isso Só Depois Da Sua Morte É Que Vou Castigar Jerusalém Vou Deixar Que Você Morra Em Paz Aleluia Louvado Seja o Teu Nome Jesus Louvado Seja o Teu Nome Senhor Irmão Sabe O que Deus Está Falando Aqui Por Causa De Um Homem Deus Mudou A Sorte De Jerusalém Jerusalém Ela Seria Castigada Mas Somente Depois Que O Rei Josias Partisse Durante O Seu Reinado Jerusalém Foi Abençoada Judá Foi Abençoado Josias Reinou Por Trinta E Um Anos Trinta E Um Anos E Por Causa Da Sua Reverência Da Sua Obediência E Da Sua Postura Por Ele Ter Quebrado As Tradições Que Vinham Sendo Mantidas Por Seus Pais Deus Olhou Para Ele Com Olhos De Misericórdia De Amor E De Perdão E É Isso Que Deus Está Falando Com Você Hoje Você Não Precisa Ficar Preso Ou Presa A Tradição Aos Costumes A Idolatria A Feitiçaria O Adultério Que Seus Pais Transmitiram A Você Com As Atitudes Deles Você Hoje Pode Romper Esse Ciclo Maldito Que Está Na Sua Vida E Na Sua Família A Partir Do Momento Que Você Fizer Isso Que Você Redescobrir A Bíblia Dentro Da Sua Casa E Principalmente Dentro Do Seu Coração O Senhor Mudará Sua Sorte O Senhor Mudará Sua Vida Não Quer Dizer Que Seus Problemas Vão Acabar Mas A Maldição Que Vinha Como Fruto Das Ações De Pessoas Que Te Criaram Que Transmitiram Isso A Você Ela Será Quebrada Em nome De Jesus Deus Estava Dizendo Que Por Causa Da Nova Postura De Josias Por Causa De Uma Postura De Dar Ouvidos A Palavra Ele Não Veria A Destruição Em Jerusalém Mas Ela Aconteceria Depois Da Sua Morte E Aí Sabe O que Josias Fez Josias Ele Deve Ter Pensado Assim Peraí Se Eu Li A Bíblia Me Arrependi Chorei Diante De Deus Orei E Ele Me Abençoou Eu Vou Ler A Bíblia Para Todo Mundo Eu Vou Fazer Com Que Todos Conheçam Essa Palavra E Aí Em Segunda Reis Capítulo 23 Verso 2 A Bíblia Diz Que Ele Juntou Todo Mundo E Leu Aquela Palavra Para Eles Olha O que Está Escrito Depois O rei Subiu Ao Templo Do Senhor Acompanhado Por Todos Os Homens De Judá Todo O Povo De Jerusalém Os Sacerdotes E Os Profetas Todo O Povo Dos Mais Simples Aos Mais Importantes Para Todos O rei Leu Em Voz Alta Todas As Palavras Do Livro Da Aliança Que Havia Sido Encontrado No Templo Do Senhor Aleluia Santo É o teu Nome Jesus Josias Entendeu O Seguinte Eu Sou Líder Eu Sou Autoridade Espiritual Então Eu Vou Ler A Bíblia Para Esse povo Você Tem Autoridade Na Sua Casa Você Que É Pai Que Está Me Ouvindo Que É Mãe Que Está Me Ouvindo Ou Você Que É Um Filho Obediente Que Está Me Ouvindo Que Conhece A Palavra De Deus Que Já Se Entregou a Jesus Você É Autoridade Espiritual Aí Dentro da Sua Casa Você Tem Poder Você Tem Unção Para Abrir A Sua Bíblia E Falar Dela Dentro Do Seu Lar Onde Você Estiver O Senhor Te Capacita Para Isso O Senhor Enche Você Do Espírito Santo Para Isso Josias Ele Não Somente Leu A Bíblia Irmãos Mas Ele Fez Com Que Ela Se Tornasse Conhecida Por Todos Segunda Reis Capítulo 23 Verso 3 O Rei Colocou-se Junto A Coluna Real E Na Presença Do Senhor Fez Uma Aliança Comprometendo-se A Seguir O Senhor E Obedecer De Todo O Coração E De Toda A Alma A Seus Mandamentos A Seus Preceitos E Seus Decretos Confirmando Assim As Palavras Da Aliança Escritas Naquele Livro Então Sabe O Que Aconteceu Todo O Povo Se Com A Aliança O poder Transformador Da Palavra Sabe por que Que nós Do Ministério Minuto Com Deus Temos uma Preocupação De postar Uma mensagem Bíblica Todos os dias É porque Um dia Essa Palavra Transformou A Minha Vida Transformou A Vida Da Minha Família Por Isso Nós Cremos Que Ela Pode Transformar A Sua Vida A Vida Da Sua Família Atos 16 31 Diz Assim Crê No Senhor Jesus E Será Salvo Tu E A Tua Casa Quando A Palavra De Deus Transformar Você Por Completo Essa Transformação Não Ficará Só Com Você Ela Era ao Seu Redor Josias Teve A Sua Vida Mudada Transformada E Ele Levou Aquela Aliança A Todo O Povo De Judá E Eles Se Comprometeram Com A Palavra De Deus Também E No Verso 24 Diz Assim Ele Fez Isso Para Cumprir As Exigências Da Lei Escritas No Livro Que O Sacerdote E O Quias Havia Descoberto No Templo Do Senhor E No Verso 25 Fala Um Resumo Da Vida De Josias E Eu Já Caminhando Aqui Para O Encerramento Dessa Palavra Eu Quero Mencionar Isso Aqui Segunda Reis Capítulo 23 Verso 25 Diz Assim Nem Antes Nem Depois De Josias Houve Um Rei Como Ele Que Se Voltasse Para O Senhor De Todo O Coração De Toda A Alma E De Toda As Suas Forças De Acordo Com Toda A Lei De Moisés Nem Antes De Josias E Nem Depois De Josias Houve Um Rei Como Ele Sabe Por que? Porque Ele Ouviu A Palavra De Deus Ele Ficou Atento Aquilo Que Deus Estava Falando E Mais Do Que Isso Ele Decidiu Colocar Em Prática Se Você Ler O Capítulo 23 E 22 Você Vai Ver O Tanto De Coisas Que Josias Fez Para Romper Aquele Ciclo De Maldição Que Havia Sido Plantado Por Seus Pais Ele Fez Coisas Maravilhosas Por Isso Ele É Mencionado Como O Maior Rei Que Houve No Antigo Testamento Ele É Citado Ele É Ele É Mencionado Como Maioral Entre Os Reis Você Não Precisa Fazer Com que A tradição Seja Mantida Na sua Vida Na sua Casa Na sua Família Se Essa Tradição For Algo Que Fere O Coração De Deus Amém Eu Não quero Entrar Em detalhes Mas Cada Um Sabe Aí Das Suas Tradições As Suas Tradições Culturais Religiosas Que Podem Estar Ferindo Em Algum Momento Os Princípios De Deus Em Nome De Jesus Receba Essa Palavra Peça Ao Espírito Santo Que Ele Te Revele Aquilo Que Eu Não Soube Explicar Aqui Com Palavras Que O Espírito Santo Falha Ao Seu Coração Que Ministra Ao Seu Coração E Nesse Momento Eu Quero Orar Por Você Para Que Essa Palavra Produza Fruto Na Sua Vida Para Que Ela Provoque Realmente Uma Mudança No Seu Coração E Não Somente No Seu Mas Na Sua Família Em Em Aqueles Que Estão Próximos A Você E Que Você Possa Experimentar Um Tempo Novo Ainda Que As Coisas Não Tenham Dado Certo Agora Em 2020 Ainda Que Seus Planos Tenham Sido Interrompidos Por Várias Questões Por Várias Circunstâncias Mas Que Você Hoje Possa Se Voltar Para A Palavra Que Você Possa Dar Ouvidos A Deus E Experimentar Um Tempo De Cura De Bênçãos De Restauração De Transformação Em Nome De Jesus Eu Quero Agradecer A Todos Que Acompanharam A Gente Vai Orar Não Vai Embora Não Quero Agradecer A Todos Vocês Que Estão Nos Acompanhando Aqueles Que Compartilharam Aqueles Que Se Tornaram Membros Aqueles Que Deram As Suas Ofertas No Super Chat Aqueles Que Vão Ajudar O Projeto Romper Durante Essa Semana Que Deus Multiplique E Abençoe Poderosamente Na Sua Vida Na Sua Casa E Na Sua Família Em Nome De Jesus Coloque Aí O Seu Nome O Lugar De Onde Você Está Falando E O Seu Pedido De Oração Eu Quero Orar Por Você Em Nome De Jesus Senhor Obrigado Pai Porque Hoje O Teu Espírito Santo Nos Desafia A Rompermos O Ciclo Que Esse Ciclo De Maldição De Tragédia De Ruína Ó Deus De Desgraça Seja Rompido Na Vida Desse Irmão E Dessa Irmã A Partir De Uma Mudança De Atitude De Uma Postura Diferente Em Relação Ao Que Ensina Ao Que Prega A Tua Palavra Que Aquilo Que Nós Trouxemos Como Tradição Dos Nossos Pais Seja Deixado De Lado Nós Amamos E Respeitamos E Honramos Nossos Pais Mas Sabemos Que Muitas Coisas Que Aprendemos Deles Foram Coisas Que Não Te Agradam Porque Eles Estavam Enganados Porque Eles Não Sabiam Muitas Vezes O Que Estavam Fazendo Agiram Muitas Vezes Involuntariamente Mas Hoje Nós Com O Conhecimento Da Tua Palavra Com A Tua Palavra Em Nossas Mãos Nós Tomamos Posse De Uma Nova Vida De Um Novo Caminhar De Um Novo Proceder E Declaramos Que Não Vamos Seguir Aos Deuses Estranhos Que Os Nossos Pais Seguiram Não Vamos Compactuar Com Alianças Malignas Que Os Nossos Pais Fizeram Mas Fazemos Uma Aliança Com O Senhor E Decidimos Andar De Acordo Com A Tua Palavra Em Nome De Jesus Abre Os Nossos Olhos Espirituais Senhor Que Essa Palavra Alcance O Nosso Coração E Produza Frutos Que Nós Possamos Ter Discernimento Sabedoria Compreendermos Tudo Aquilo Que O Senhor Tem Ministrado A Nós E Rompermos Definitivamente Com O Pecado Com O Mal Com As Coisas Mundanas Que Tem Nos Afastado Da Sua Presença Faça Nos Andar Nos Teus Caminhos Obrigado Por Esse Lindo Exemplo Que A Tua Palavra Nos Traz Do Rei Josias Que Nós Possamos Aprender Diante Da Tua Palavra E Colocar Em Prática Que Não Sejamos Somente Ouvintes Mas Praticantes Da Tua Palavra E Dessa Maneira O Ambiente Na Nossa Casa No Nosso Lar No Nosso Trabalho Nas Nossas Finanças Nos Nossos Relacionamentos Seja Mudado Seja Transformado Seja Curado E Que Acima De Tudo Isso Nós Recebamos A Tua Salvação É o que Nós Oramos E Te Agradecemos Em Nome De Jesus Amém E Amém Que Deus Te Abençoe Em Nome De Jesus O Senhor Te Abençoe E Te Guarde O Senhor Faça Resplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E Tenha Misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Estenda A Sua Face E Te Dê A Paz Que Deus Te Abençoe Em nome de Jesus Amém